Jameiro de Bahia, chama-se o manhã da pisadinha, vai, vai Eu sou o Embaralasso, vocês estão já pisando, vai Alô, Cassio Fral Alô, Cassio Fral Alô, Josival, JTS, meu parceiro, Alô, Rodrigo Almeiro, vai Alô, Rossi Veloso, papai Alô, Closser Tinha que eu sigo a divulgação Chegou o fim de semana, eu vou ligar no paredão, convidar Rob, Susser, Beleza, Maranhão Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha do que eu vou dizer Preste atenção novinha do que eu vou dizer E quica, quica, quica com a mão no paredão E quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 quica com a mão no paredão Quica, quica, quica com a mão no paredão Ei, só lembra a cor do sereno, filho Quica, quica, quica com a mão no paredão E toma, e toma, e toma suíguera, vai O nome dele é paredão, barro só Paredão, barro, paredão Marcelo Paredão, meu parceiro Roger Paredão Chegou fim de semana, eu vou ligar meu paredão Dá novinha pra quicar o rabetão Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convida o Pardo pra ligar no paredão Preste atenção novinha do que eu vou dizer Preste atenção novinha do que eu vou falar Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 vai bater no pão no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 quica batendo no pão no chão Quica, 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 quica com a mão no paredão Quica, quica, quica batendo no pão no chão E toma a swingueira, e toma a swingueira Que mora, e toma, e toma na madeira E chama, e chama, e toma a swingueira E toma a swingueira, e toma a swingueira Eu sabia que ela viria, e longe sinalizou pra mim E tá lotado de mina bonita, mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de saudade, vou te mandar um recado Tá rolando um baile, mas o nove nove eu pago Piloto vai ver nossas cenas quentes no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quem bota a dona, bota tudo e só luta ainda não vem Só bota a dona, meu bem, só bota a dona, meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quem bota a dona, brava, e seu multe tá longan Só bota a dona, meu bem, só bota a dona, meu bem Bomba, bota, bota, bota aqui, bota Bota, 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 bota no dedinho Roba, bota, 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 bota aqui, bota, bota Juntos para a donos bebê Vamos! Grava aí, Yara! Yara, gravação aí Eu sabia que ela viria, e não sinalizou pra mim E tá lotado de mina bonita, mas eu sei eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de saudades, vou te mandar um recado Tá rolando em baia, mais de um nove nove eu pago O piloto vai ver, nós temos que ir no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quem botar dona brava e seu rúdida também Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quem botar dona brava e seu rúdida também Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem Bota, 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 bota aqui, bota, bota, bota aqui Bota tudo, vai Estourou papai Bota, 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 bota aqui, bota, bota, bota Gravando em Bahia, gravações Paredão Marcelo Sommo Machando a bota, meu parceiro de um Bahia E toma, esse é Samuel do Piseiro, rapaz Vamos tocar nos paredões, vamos ouvir disso, gravações Se vira da cintura fina, cê quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o véio, garanto, não falta nada E monta aqui do meu cavalo, se vamos meter pressão Simbora meter um treia dentro do meu caminhão Ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabepão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabepão, desse jeito vai se acabar Empinando o rabepão, desse jeito vai se acabar Allô Marlos Paredão Tinho Bahia E forrozão, beijo travado do Brasil Meu amigo é Lucirvalda José Valda, não acontece Salsichão do Piseiro E me anda cintura fina, zoquecei minha namorada Se tu se agarrar com o véio, eu garanto, não falta nada E monta aqui no meu cavalo, se vamos meter pressão Se o hora me deu um treia dentro do meu caminhão Os moranhos da pisaria Ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada O som dos paredões Alô Yara Alô Com Tinho Bahia gravando ao vivo E, 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 pítipa para para Amém